A comunidade do bairro da União ganhou um presente do prefeito Edson Chagas, onde antes era um terreno baldio cheio de mato, se transformou em uma grande área de lazer e esporte. Uma quadra, uma praça com estrutura boa, como já foi falado aí, para os jovens poderem ter a opção de lazer, divertimento, e é isso aí. Bola para frente, daqui para frente, Deus quiser vai dar tudo certo. A Praça da Família se transformou em um espaço do encontro de famílias deste bairro e dos outros próximos. Essa praça aqui vai servir em geral, o presidente Sarney em geral. Tem todo mundo de parabéns, cara, está com um mundo super alegre por ter acontecido isso, uma obra de grande porte como essa aqui. Inaugurada e entregue pelo prefeito Edson, a praça reúne áreas de lazer, esporte, alimentação e entretenimento. Dei a oportunidade de entregar hoje, 30 de junho de 2016, duas obras de grande importância para a população, um jardim de infância com capacidade para mais de 400 alunos, uma praça onde eu vou oferecer opções de lazer, vamos ter pré-grau de quadras de futebol de areia, sexo masculino e feminino para a criança. Enfim, não é à toa que esta praça recebe o nome de Praça da Família, porque é uma praça dedicadamente às famílias se divertir. As pessoas da comunidade agradecem ao prefeito Edson pelo presente recebido. Ele está de parabéns, estou gostando muito da administração dele, da educação, que essa praça aqui bem perto da minha casa, meu filho vem todos os dias, meus netos, meus vizinhos, gostando muito, porque antes nós não tínhamos essas coisas aqui. Está bonito, nós ganhamos uma praça, que nossas crianças podem brincar, até umas 7 horas da noite, nós só temos que agradecer a Deus, ao prefeito, e que venha outro do mesmo grupo, que mude nossa cidade, nós estamos precisando de muito mais, trabalhar e ter conquista. Apesar de todas as dificuldades, o esforço do prefeito faz o município avançar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Hoje nós vivemos um momento de crise no país inteiro, e hoje foi um dia de duas inaugurações, isso é um destaque a nível nacional, a nível da região, porque o nosso município está trabalhando. O prefeito não tem se deixado levar pela questão da crise, mas tem se empenhado para desenvolver um trabalho. Essa praça é uma praça que vem a brilhantar esses bairros de Presidente Sarney, e isso enriquece a população. E nós temos que agradecer a Deus em primeiro lugar, e ao que o prefeito Edson Charles tem feito no nosso município. A Praça da Família é um exemplo da determinação e do esforço do prefeito Edson e da sua equipe em garantir aos moradores de Presidente Sarney benefícios que atendam a grande maioria da população. Uma salva de volta! Uma salva de volta! Aplausos! 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 Obrigado.